Olá, alunos da EJA, do terceiro estágio. Eu sou a professora Laíse, vou dar aula para vocês hoje e a nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Essa aula de hoje vai começar com uma frase que eu quero que vocês pensem um pouquinho. Diz assim, se as árvores dessem sinal de Wi-Fi, muita gente iria plantar e cuidar delas, mas como só dão oxigênio, pouca gente se importa com isso. E aí, vocês concordam com essa frase? Já pensou se uma árvore que você plantasse desse sinal de Wi-Fi, você ia querer plantar uma só ou várias, mas elas dão algo para a gente muito mais importante, oxigênio. Na respiração das plantas, elas limpam o ar, elas tiram do ar o CO2, o gás carbônico que causa infecções, que causa inflamações respiratórias, elas tiram do ar e dão para a gente oxigênio para nós respirarmos. Mas, parece que isso não importa muito, né? Porque as pessoas não estão cuidando das árvores. Mas acho que agora com essa informação, vocês vão se importar mais com elas. Nosso assunto de hoje são textos jornalísticos. Porque texto jornalístico não é só um tipo, são textos jornalísticos. São aqueles que são encontrados em jornais, revistas, no rádio e na televisão. Sim, os textos jornalísticos podem ser oral ou escrito. Então, o texto que você vê num jornal, numa televisão, também foi escrito por alguém. Ele está sendo falado ali naquele momento. Os textos jornalísticos são textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão. Os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então, se ele tem esse intuito de comunicar, de informar sobre algo, e é veiculado por jornal, revista, rádio ou televisão, é um texto jornalístico. A linguagem jornalística, ela tem características gerais. Que são clareza, imparcialidade e objetividade. Ou seja, tem que ser uma linguagem clara, não pode ser uma coisa assim difícil de entender. Imparcialidade, quer dizer que não pode ficar defendendo um lado ou outro. E objetividade, quer dizer que quando a pessoa, que vai direto ao ponto, não tem muita enrolação. A estrutura gramatical, normalmente, é com frases curtas e a ordem direta das frases. Que é quase a mesma coisa da objetividade. Tem o sujeito e a ação. Empresa, empresa é acusada de incorrupção e tá, pronto. É assim. E os textos jornalísticos, não, como eu disse, né? São textos. Então tem vários tipos. Em um jornal, por exemplo, se eu pegar um jornal mesmo escrito, eu vou ter várias partes ali. Vários tipos de textos. E cada tipo de texto desse, tem uma forma de ser escrito, tem uma forma de ser interpretado. Vamos conhecer alguns deles hoje. Tem o editorial. Tem reportagens. Pode ser também notícia, que é diferente de reportagem, você vai ver logo mais. Tem charges, tem entrevistas, resenhas, artigos. Textos publicitários, classificados. Existem outros tipos de textos jornalísticos. Esses são alguns exemplos que eu trouxe pra vocês hoje. Todos eles são pra trazer alguma informação, ou que fazem parte do momento ali do jornal. da estrutura de um jornal, ou de uma revista, seja falado, ou seja televisionado, ou seja de um rádio. E ainda tem as crônicas, que também são, também fazem parte de jornais. O primeiro deles, que eu vou trazer pra vocês, é a notícia. E quando a gente pensa em jornal, já pensa em notícia. A notícia é um texto que apresenta apenas informações sobre determinado assunto. Não há apresentação de opinião do autor da notícia. Então, entrou uma pessoa pra apresentar uma notícia no jornal televisionado, ele vai lá, diz a notícia, mas ele não vai dar a opinião dele. Ele conta lá os fatos que aconteceram, geralmente são fatos recentes. E ele não precisa, normalmente não pode, dar a sua opinião. É um texto curto, normalmente a notícia é uma coisa rápida, e tem que ser de uma coisa recente. Eu não posso dar uma notícia de um fato que aconteceu há dez meses atrás. Quem é que vai precisar saber de uma notícia dessa? A notícia tem que ser de um fato recente. E ela é composta por duas partes. Primeiro, a LIDE, que é o primeiro parágrafo do texto, onde é feito o resumo da notícia, que informou o quê, que são os fatos, quem, que são as pessoas envolvidas, quando, o tempo, ou seja, quando aconteceu, onde aconteceu, que é o lugar, como aconteceu, que é o enredo, por que aconteceu, razões ou justificativas. Ou seja, no primeiro parágrafo já tem que ter todas essas informações. Se eu ler o primeiro parágrafo de uma notícia, eu já sei sobre tudo isso. Se eu não quiser ler o restante, ok, tudo bem. Mas, na minha concepção, eu tenho que ler o texto todo, né? Se eu quiser ter mais outras informações, mais detalhes, aí, então, eu vou para o corpo do texto. São as partes do texto que se desenvolverão de forma detalhada no que foi brevemente apresentado no LIDE. Aqui, é apresentado de maneira breve, é um resumo. Está ali, ó, de maneira resumida. No corpo do texto, aí vem, falando de tal, filho de não sei aonde, que é, aí fala a profissão da pessoa, quem são as outras pessoas envolvidas, quando foi, se esse fato tem relação com algum outro fato, aí, sim, eu vou ter todas as informações detalhadas. Se eu quiser fazer uma leitura rápida, só para saber mesmo o que aconteceu, eu vou no LIDE, no primeiro parágrafo. Mas, se eu quiser todas as informações detalhadas, eu vou no corpo do texto. Essa é a notícia. Na notícia, não vai ter a opinião da pessoa, por isso, é só fatos. Olha aqui um exemplo. Projeto valoriza meio ambiente. Aí vem aqui o primeiro parágrafo. Este ano é realizada a sexta edição do projeto universitar, que encerra no dia 30 de novembro. A organização é por conta de alunos da Universidade Federal de Santa Maria e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pronto. Aqui eu já sei que é a sexta edição do projeto, quando encerra e quem organizou. O restante, aí aqui vem dizendo, qual é o tema do projeto, de quanto é o prêmio, onde é que vai acontecer, quem são desenvolvidos na organização, tem os outros detalhes. Mas a coisa principal está aqui, olha, no ID. Já a reportagem, a gente confunde muito isso, notícia e reportagem. Vamos ver agora a diferença. A reportagem, também um texto informativo, mas, diferentemente da notícia, tem a função de criar uma opinião. É por isso que, comumente, dizemos que a reportagem possui função social e é formadora de opinião. Nem sempre a reportagem é sobre um assunto recente. Eu posso fazer uma reportagem sobre o desmatamento da Amazônia nos últimos dez anos. ou sobre as pessoas que saíram do Nordeste para ir para São Paulo. Isso não é um fato recente, mas pode ser feita uma reportagem sobre isso. E aí, nessa reportagem, mostrar todos os... as coisas que as pessoas passaram, o que elas enfrentam até hoje. o preconceito e assim por diante. Para criar uma opinião. Na notícia, não pode ter opinião. Nem a minha. E eu também não posso formar opinião no meu leitor ou na pessoa que vai assistir, se for televisionado. A reportagem é diferente. Ela tem a função de formar uma opinião. Por isso, a reportagem é um texto mais longo. Ela tem... Às vezes, é dividida até em várias partes. Para não ficar cansativa a leitura do texto, a reportagem é um texto longo que pode ser dividido em várias partes. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Mas, antes disso, a gente vai ver as partes da qual a reportagem é constituída. Primeiro, ela tem manchete, que é o título principal. Assim como a notícia, também tem manchete. É o título principal de uma reportagem que aborda o assunto de forma mais ampla. Aquela coisa bem chamativa para chamar a atenção do leitor e o leitor querer ler. Subtítulo é um título mais... É um título secundário de uma reportagem e é mais específico do que a manchete. Então, a manchete é o título que vai chamar a atenção. Normalmente, ele vem com a letra bem grandona, assim. E o subtítulo, ele vai explicar ali o que é que tem na manchete. A lead, assim como na notícia, o lead de uma reportagem é o primeiro parágrafo e fornece, de uma forma breve, quem, onde, quando, como e porquê. Todas aquelas características. O corpo do texto é a parte responsável pelo desenvolvimento que foi apresentado no lead e aí tem as opiniões do autor de uma forma organizada. Então, a reportagem já é uma coisa mais esquematizada, leva mais tempo para fazer. Não é só o assunto, o fato jogado de qualquer jeito ali no texto. Ele já tem mais uma coisa mais esquematizada. Ele tem que pensar em um assunto, em um título, em um subtítulo para explicar. E aí, depois, vem a lead, o corpo do texto, colocar suas opiniões. Então, quando você vê um texto no jornal, você pode fazer essa análise para ver se é uma reportagem ou uma notícia. ou até fica como sugestão uma atividade, para a sua professora pode fazer essa atividade de você colocar um texto para vocês analisarem se é uma notícia ou uma reportagem. E aí, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de reportagem. Plante uma árvore pelo planeta. Olha aqui a manchete. Plante uma árvore pelo planeta. Ele já vem te dando uma sugestão. Está vendo? rede do bem. Iniciativas recuperam áreas degradadas e conscientizam. Aí, ele vem explicando a manchete. Aqui é o que? É o subtítulo. Também chamado de linha fina. E aqui vem o corpo a lead, que é o primeiro parágrafo. O corpo do texto, que está muito pequenininho aqui, não tem como eu ler para vocês. Mas, só para mostrar, tem uma parte aqui do texto. Aí, aqui tem outra parte. Aqui ia começar a outra parte do texto. E aqui, mais uma. Tudo isso daqui é uma reportagem só. Para vocês verem a diferença daquele outro texto que eu mostrei, toda a notícia estava só em uma parte. Já nesse aqui que eu estou mostrando agora, ele tem várias partes, o mesmo texto, a mesma reportagem. Essa daqui fala sobre as ONGs que desenvolvem o projeto na escola. Essa daqui já fala sobre, já mostra uma foto. aqui já é um outro projeto. E aqui também sobre um programa das prefeituras de Itabaté, em São José, sobre outras cidades, na verdade, outras cidades que estão fazendo reflorestamento de áreas. então vocês veem que a reportagem é um texto realmente mais bem construído e mais longo do que uma notícia. O próximo tipo de texto jornalístico que eu vou trazer para vocês é um editorial. editorial. O editorial é um texto dedicado à opinião do jornal ou da revista. Por exemplo, quando há algum assunto, principalmente os assuntos polêmicos, e o jornal ou a instituição, a empresa, a direção deseja se posicionar, o editorial é o texto indicado para esse objetivo. então, por exemplo, eu tenho um jornal e aí aconteceu um fato na cidade que está dividindo opiniões. Eu fiz uma matéria sobre isso, aí eu preciso reforçar qual é a opinião do meu jornal sobre isso. Aí eu vou lá e faço um texto editorial dizendo, olha, a opinião do nosso jornal diante dessas, dos acontecimentos, que estão dividindo as opiniões da nossa cidade, a posição do nosso jornal é essa, essa e essa, nós estamos a favor, e aí explica os argumentos. Esse texto se chama editorial. Ele é para isso, para que o jornal dê opinião. Aí ele dá opinião ali no editorial para que as outras matérias, os outros tipos de texto não precisem ficar dando essa opinião. Se já está lá no editorial, não precisa ficar dando essa opinião em outros tipos de texto. Entende? Por isso que ele foi criado. A entrevista, esse aí, é muito conhecido. por quê? Não é só nos jornais e revistas. Quando foi para a televisão, principalmente, a entrevista se tornou muito popular. Por quê? Quando aparece o seu cantor favorito, ou o ator que você gosta de ver na televisão, a gente se interessa, né, em saber o que aquela pessoa quer da vida, ou o que ela gosta, ou a forma que ela pensa, sempre acontece em um formato de pergunta e resposta, seja escrita ou falada. Na televisão ou de forma escrita no jornal ou na revista, a entrevista tem sempre esse formato, pergunta e resposta. O apresentador ou o repórter pergunta e o entrevistado responde. Tem que ter essas duas formas aí, a pergunta e a resposta. Não tem como ter uma resposta sem pergunta e nenhuma pergunta sem resposta aí. Quer dizer, uma pergunta sem resposta pode até ter, né, a pessoa pode se recusar a responder. E aí, às vezes, as perguntas podem ser feitas de uma forma que pode levar a pessoa a se enrolar, a se denunciar, e as respostas, às vezes, podem revelar algumas coisas que até nem foram perguntadas. Como, por exemplo, se nós estivermos em épocas de eleições, acabamos descobrindo coisas que não foram perguntadas, mas é o que a gente quer saber sobre um candidato, sobre um um candidato a vereador, a prefeito, principalmente, né, prefeito, governador, presidente, eles vão nas entrevistas, nos debates, justamente para a gente saber o que eles pensam, a forma que eles querem governar, e essa é a forma da gente conhecer essas pessoas. E também os nossos cantores favoritos, as pessoas que nós admiramos, muitas vezes nas entrevistas são perguntados a eles as coisas que nós queríamos perguntar. Essa é a forma mais buscada para conhecer melhor alguém famoso ou saber as suas opiniões sobre algum tema. Pode também ser uma entrevista em grupo, né, é lançado lá um tema e o apresentador faz as perguntas para várias pessoas sobre aquele mesmo tema, isso também pode acontecer. E aí nós conseguimos saber a opinião de várias pessoas sobre aquele mesmo tema, essa também é uma forma interessante de se fazer uma entrevista. Artigo é o nosso próximo tipo de texto jornalístico e é um texto opinativo. O que quer dizer isso? É um texto de opinião. Às vezes você vai, quando você vai estudar, já dizem artigo de opinião. É um texto opinativo que apresenta comentários e análises críticas muitas vezes irônico. No artigo o autor não só expressa a sua opinião, mas também traz argumentos para convencer o leitor ou ouvinte acerca dela. E aí o artigo pode ser sobre vários temas. Pode estar falando sobre algum tema da atualidade, sobre alguma outra pessoa, sobre as atitudes de alguém, pode ser sobre várias coisas. O artigo normalmente é escrito por alguém que é muito influente naquela área ou alguém que estudou, que tem bastante estudos, bastante conhecimento ou experiência em alguma área, porque se é algum artigo de opinião, a opinião daquela pessoa deve ser uma opinião que pode ser levada em conta. Não é verdade? E aí o autor vai expressar a sua opinião sobre aquele assunto e também vai trazer argumentos para convencer o leitor de que ele está certo. Óbvio. Ou o ouvinte, porque um artigo também pode ser através de um vídeo, através de um programa de TV, e aí vai convencer o leitor ou convencer o ouvinte da sua opinião. E ele pode apresentar os seus comentários, as suas análises sobre algum assunto. E muitas vezes ele traz ironias. Ele fala, o autor pode falar que concorda, na verdade querendo dizer o contrário, pode dizer que está muito bom, mas na verdade querendo dizer que está ruim. Por exemplo, a pessoa pode dizer assim, ah, está muito bom esse governo que está trazendo muito desemprego, ah, mas eu gosto muito dessa empresa que está degradando o meio ambiente. por exemplo, essa é uma forma de utilizar a ironia muito vista nos artigos que são publicados em jornais, revistas, escritos ou falados. Classificados. Esse daí deve ser muito conhecido. Eu lembro que quando eu era pequena, eu gostava de ver os classificados. Quando eu aprendi a ler, eu gostava de ler os classificados. Não sei porquê, eu gostava de ficar lendo para ver qual era o carro mais caro ou mais barato que estava sendo vendido. Quando eu pegava o jornal, agora veja que criança diferente, era diferente. Gostava de ler os classificados e os quadrinhos também, claro. Os classificados são aqueles textos breves que se encontram nas seções de vendas, trocas, empréstimos, aluguéis, dentre outros. Tem que ser breves porque a pessoa que vai publicar lá, ela paga, não sei se é por linha ou se é por letra, cada linha que você coloca lá, você paga por aquele espaço que você está publicando ali. E aí, você pode colocar venda do que você quiser, pode publicar do que você quiser. Pode ser de carros, de imóveis, de produtos, de serviços, de empregos, você pode publicar que quer contratar alguém, ou você pode publicar que está precisando de emprego, enfim, oportunidades, várias coisas que podem ser publicadas, que podem ser encontradas nos classificados. lembrando que tem que ser textos breves e nessas textos breves tem que ter as informações mais breves possíveis e as informações mais importantes, né? Um telefone, um endereço de contato, um telefone, um endereço de contato, um e-mail e a descrição simples daquilo que é. Não dá para ter enrolação em um classificado. Estamos terminando aqui os nossos textos jornalísticos e estes são os tipos de textos jornalísticos que nós temos aqui até agora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Esses são os principais tipos de textos jornalísticos. E na próxima aula nós vamos ver um texto, os tipos de textos jornalísticos em relação a outro assunto que nós vimos na aula passada que são os verbos. É claro que nós já vimos verbos e textos jornalísticos. Agora vamos ver qual é a relação entre eles. Ok? Espero vocês na próxima aula. Um beijo e até mais. Até a próxima, viu, gente? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.